E aí, bebês de Lisboa, quem fala é Paraná e Paraná já 24, vou estar chegando aí para não parar no tour e quero compreender todo o mundo pra falar com vocês, gente, muito nessa loja incrível. Amor, eu te avisei pra não ficar me esperando Eu não sou santa e a pista tá fervendo Pode vir quem te que o DJ tá me chamando Eu tô pegando quem quiser, amor Se você gosta de mim Se você gosta de mim Se você gosta de mim Quem mandou você se apaixonar? Problemação Engana o seu Problemação Engana o seu Se você gosta de mim Se você gosta de mim Se você gosta de mim Quem mandou você se apaixonar? Problemação É vital amanhã É vital amanhã Se você gosta de mim Se você gosta de mim Que me mandou você Obrigado.